Hoje eu trago pra você um super comparativo entre as picapes mais vendidas do Brasil. E claro, elas vão encarar a novíssima Chevrolet Montana. Eu já tô aqui do lado dessa daqui, ó, a Fiat Strada na versão Ranch. E claro, você vai ver também a Chevrolet Montana aqui na versão topo de linha Premier. E claro, vamos ter ainda mais duas picapes nesse comparativo. Renault Oroch Outsider e Fiat Toro Endurance. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Aqui a gente vai levar critérios técnicos, como por exemplo, motorização, consumo, potência, torque, dimensões, capacidades. E claro, pra você saber se ela realmente vale a pena pra sua garagem, nós vamos falar também de equipamentos e preços. Bom, vamos começar então falando aqui da parte da frente do motor. E é justamente aqui que a gente tem a maior diferença de motorização da estrada com relação às outras picapes desse comparativo. Por quê? Aqui a gente tem um motor aspirado, enquanto nas outras a gente tem um motor turbinado. Por exemplo, aqui a gente tem um motor 1.3 de 4 cilindros Firefly aspirado. A gente tem 107 cavalos e 13,7 kg de torque com etanol, junto com um câmbio automático CVT. Agora, fica tranquilo, porque a Fiat promete trazer ainda pra esse ano a estrada turbo. E claro que a gente vai te atualizar com outro comparativo aqui no canal também. Por isso, se inscreva e já deixe seu like. Agora, bora ver o que tem lá na Renault Oroch? Aqui ela já começa a se assemelhar à Fiat Toro e isso, por incrível que pareça, é muito bom. Porque aqui a gente tem um motor também 1.3, também turbinado, só que aqui 170 cavalos, 15 cavalos a menos que a Toro. Só que os mesmos 27,5 kg de torque. Isso é muito bom, porque ela tem o maior torque da categoria junto com a Fiat Toro, o que faz com que ela acelere muito bem. Se você já é inscrito e já vem acompanhando os vídeos aqui no canal, sabe que eu já fiz um teste com ela e sabe também que ela anda muito bem. Agora, ela também se assemelha com relação à estrada quando a gente fala do câmbio, porque aqui também é CVT. Quase 20 mil mais caras que a sua irmãzinha menor ali de marca, a Fiat Estrada. Essa daqui é a Toro Endurance, versão de entrada. Ela vem, digamos assim, pela dona. Contudo, quando a gente olha para o conjunto motriz dela, podemos dizer que é o contrário, porque ela é uma das melhores desse segmento. Vem dar uma olhada de perto. Dando uma olhada de perto, a gente consegue ver que aqui nós temos um motor 1.3 turbo, que é o mais potente de 185 cavalos aqui nesse comparativo. E tem os mesmos 27,5 quilos de torque que o da Renault Oroch. Então, é um carro bastante potente e bem torcudo. Já com relação ao câmbio, a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? Porque o câmbio dela é automático, sim, com conversor de torque, beleza. Mas, faltou um pouquinho de agilidade naquele câmbio, que a gente já vai ver quando começar a dirigir essa picape aqui. Aqui na Chevrolet Montana Premier, temos também um motor turbinado, mas ele é de 1,2 litro. Isso quer dizer o quê? Que eu acho que ele poderia render aqui um pouquinho mais do que ele rende, tá? São 133 cavalos de potência e 21,4 quilos de torque com etanol. Claro, vence aí da Fiat Strada quando a gente compara com um motor aspirado dela de 1,3 litro aí. Só que ela perde feio com relação ao Oroch e a Toro, mas talvez essa potência e torque a menos também ajudem a reduzir um pouquinho o consumo de combustível. Será que ela vai se sair bem no teste ali do Inmetro? Daqui a pouco, mais pra frente aqui no nosso Super Comparo, eu te conto. A transmissão aqui, ela é convencional, a transmissão automática com conversor de torque. Diferentemente do que a gente encontra na Oroch e na Estrada, que possuem câmbio CVT. Bom, já que estamos na parte de fora, vamos já falar das dimensões, né? Que a gente tem uma picape com 4,48 metros de comprimento, 2,73 de distância entre eixos, 1,78 de largura e 1,57 de altura. As rodas aqui são de 15 polegadas, de liga leve, tá? Não são de aço e o pneu aqui é 205-60, um pneu até que larguinho, vai? Só que ele é pneu de uso misto. Agora vamos lá, porque eu vou te explicar o defeito dessa caçamba. O que eu quero te mostrar, tá aqui dentro, ó. Mas não tem nada a ver com a parte física da caçamba. Apesar dela ter uma tampa aqui, tem um certo amortecedor aqui e um bom espaço. O que eu preciso te contar é o seguinte. Aqui a Fiat divulga que ela tem 144 litros de espaço e aguenta até 600 quilos de cargo. 600 quilos não tem muito como contestar. Mas os 844 litros, eu vou te contar porque a gente não gosta muito desse número. Porque na verdade, 844 litros e a gente está falando de litros líquidos mesmo. A Fiat enche aqui a caçamba com água e acaba medindo ela na plenitude. Quanto que cabe de litros de água aqui dentro, por exemplo. Só que ninguém carrega água, né pessoal? Esses vincos aqui, esses pequenos espaços, são todos preenchidos por água. E aí a montadora conta como se isso fosse um espaço realmente utilizável. Quando na verdade a gente sabe que não é, né? A gente põe uma caixa, põe uma mala, ela não vai ocupar essas frestinhas. Todas essas mini frestinhas, elas vão contando a mais como litros. Então, isso na verdade é uma medição até injusta. Porque as outras concorrentes, por exemplo, a própria Chevrolet que está aqui e a Renault, elas utilizam o método VDA, que é feito com tijolinhos. Simulando realmente cargas físicas, como malas, caixas e por aí vai. Quando a gente fala sobre dimensões, a UROC já se assemelha um pouquinho mais a Toro. Então, já que a gente estava falando da estrada, vamos mostrar a diferença aqui. Ela é 13 centímetros mais comprida, tem entre-eixos 9 centímetros maior, é 5 centímetros mais larga e 6 centímetros mais alta do que a Fiat Strado, por exemplo. Já aqui a gente tem rodas de 16 polegadas e os pneus 215-65. Aqui na caçamba da UROC, olha só, a gente tem abertura pela chave, eu posso trancar do jeito que eu fiz aqui, depois abrir. Ela não tem suspensão, então você tem que fazer um certo esforço para segurar a tampa. Ou seja, precisamos aqui de um aprimoramento para essa abertura de caçamba, que deve ficar para as próximas gerações dela, né? E aqui a caçamba pode suportar até 683 litros de espaço, de volume, e até 650 quilos de carga. A tampa aqui suporta até 80 quilos. Quando a gente fala do porte das picapes, a Toro era bem maior do que as outras. Chega a ser 23 centímetros maior do que a UROC. O entre-eixos dela é 17 centímetros mais comprido. Já quando a gente fala sobre largura e altura, aí ela já começa a ficar um pouco mais parecida com as outras. Por quê? Ela é só um centímetro mais larga que a UROC e 4 centímetros mais alta. As rodas aqui na picape Toro Endurance, elas são de aço, não são de liga leve e são revestidas aqui por uma calota. Claro, rodas de 16 polegadas, pneus 215, 65, mas, poxa vida, pagar 150 mil num carro e vir com rodas, ó, de calota. E esses pneus aqui, ó, eles são on-road, tá? Não são pneus de uso misto. Quando a gente fala sobre caçamba, tô falando aqui de 820 litros e 750 quilos de carga. Um outro ponto bem legal pra ela é que ela é a única que tem esse sistema aqui de porta de partida da caçamba. Eu acho que só pela inovação ela já deveria ter uns pontinhos extras aí. Bom, então bora ver aqui onde a Chevrolet Montana se encaixa aí no tamanho das picapes. Onde que ela entra nesse mercado? Bom, lembra lá das medidas que a gente falou da UROC? Então, ela é basicamente igual a picape da Renault. Aqui a gente tem exatamente a mesma medida de comprimento, são 4,71. A distância entre eixos aqui é de 2,80. A gente tem 1,79 de largura e 1,65 aqui de altura. Isso quer dizer o quê? Que o entre eixos dela é 2 centímetros menor do que a da UROC. Aqui a gente também tem uma largura menor, ela é 4 centímetros mais estreita do que a picape da Renault. E a gente tem também 1,65 de altura, que quer dizer que ela é 2 centímetros mais alta do que a Renault UROC. Mas olhando bem para ela, nas primeiras impressões que eu tive pelas fotos, eu achei que essa picape aqui, ela seria, claro, menor do que a Toro, só que um pouquinho maior do que a UROC. Não foi bem isso não. Olha que beleza que essa roda aqui de 17 polegadas, pneu Michelin, pneu 21555. E aqui o acabamento dessa roda, que é bonitão, hein? 17 polegadas, a gente tem um acabamento preto nessa versão Premier. Já na versão LTZ, que é uma abaixo dessa daqui, a roda também é de 17 polegadas, só que a gente tem um acabamento cromado. E aqui, na lateral, outro destaque é justamente esse rack de teto aqui pintado na cor prata. Agora, vamos dar uma olhada lá na caçamba, porque lá sim a gente tem surpresas muito boas. Bom, falando um pouquinho aqui da silhueta dela, né? Ela é bem bonitona mesmo. A lanterna aqui, a gente já comentou em outros vídeos que você pode assistir aqui no canal, quando o Cesar foi lá no lançamento da nova Montana, que é mais para o nosso comparativo mesmo. Se você quiser saber mais detalhes aqui do design, corre lá no vídeo dele depois que acabar a nossa avaliação por aqui. Por quê? Aqui a surpresa é super positiva. Nós temos aqui embaixo, desta cobertura, 874 litros de espaço para bagagem. É uma caçamba maior do que a própria Fiat Toro, que tem os seus 820 litros medidos na forma VDA, no padrão VDA. Aqui também é medido no mesmo padrão e a gente tem 874 litros. É muita coisa para uma picape desse porte aqui, inclusive porque ela é menor do que a Toro. São 54 litros a mais do que a picape da Fiat. Contudo, aqui a gente tem que lembrar que a gente está com uma picape que tem a proposta de levar mais espaço, ou seja, mais volume e transportar mais coisas volumosas do que propriamente peso. Porque a capacidade de carga dela empata com a da Fiat Strada, que é de 600 quilos. A UROC tem 650 e a Fiat Toro, como eu falei agora há pouco, tem um pouquinho a mais. Mas, aqui a gente também tem um sistema de abertura de tampa que é muito mais fácil do que, por exemplo, a da Estrada e da UROC. Olha aqui, olha que facilidade. Com amortecimento, você achou que ela ia cair, né? Eu também achei, mas ela não cai não. Ela tem um sistema de amortecimento que ajuda muito aqui na hora de colocar as compras, né? Você que tem um pouquinho menos de força aí, até para subir, ela ajuda também. E na hora de descer é um conforto total, você não precisa ficar segurando a tampa até lá embaixo. Ainda mais se você tiver com outras coisas na mão, compras e tudo mais, né? Malas. E olha aqui, ó. Tudo bem que isso é um item opcional, mas a gente tem a abertura aqui, ó. E essa proteção. E também tem outros carros aí no mercado, vai. A própria Ford Ranger, ela já tem também esse opcional, que você consegue abrir a caçamba. Agora, o que a gente precisa ver mesmo, é se tanta caçamba não tirou espaço para quem vai lá na cabine. Vem comigo. Já aqui na parte de trás da Fiat Strada, né? Obviamente, a gente encontraria um espaço menor do que em todas as outras picapes desse comparativo, porque ela é de uma categoria abaixo. Mas ela está aqui competindo justamente por causa do custo-benefício e do preço dela. Então, ó, dá para perceber que aqui sim, temos banco de couro, né? Cinto de três pontos para todo mundo e o encosto de cabeça aqui por vírgula, para ocupar um pouco mais, um pouco menos, aliás, de espaço. Mas, ó, o espaço para mim aqui para a cabeça já não é tão bom e eu não sou uma pessoa tão alta assim. Ó, já encosto a minha cabeça aqui na parte de trás, nessa curvatura. E aqui nos joelhos, ó, a gente pode dizer que temos um pouco mais de um palmo, só que o banco está ajustado para mim ali na frente também. Se vier uma pessoa com mais de 1,80m e ir ali dirigindo com mais de 1,80m, aí a cabine vai ficar bem apertada. Fora que aqui a gente pode dizer que dá para ir dois adultos medianos para baixinhos com um certo conforto. Se forem dois adultos grandes, aí vai complicar bastante. Três adultos, esquece. Esse lugar aqui é mais para crianças mesmo. Mas, vamos dar uma olhada no acabamento, ó. Temos plástico em todos os lugares aqui na porta, né. Lembrando que é um carro de quase 130 mil reais. Aqui a gente tem um banco sem o porta-revistas. O porta-revistas fica aqui. Contudo, ó, a gente tem também um... Eu achei o desenho de porta bem bonito, simples. Tem porta-objetos aqui, ó, porta-garrafas. Aqui tem um espacinho para você colocar uma carteira, uma chave. Aqui no centro também tem um porta-copos. E a gente tem um USB aqui atrás. Só tem um USB e é do tipo comum, não é do tipo C. Temos, claro, banco de couro, mas faltou aqui um pouquinho mais de conectividade para quem vem aqui atrás. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o teto aqui, como você já pôde ver, é preto, né. Então dá esse aspecto mais soturdo, mas também mais requentado aqui para a cabine. Bom, gente, aqui dentro da Renault Oroch, a gente tem um pouco mais de espaço do que na estrada, como a gente viu, né. Até porque ela deriva do SUV, o Duster. E o Duster é um carro que tem, sim, bastante conforto e espaço para até cinco passageiros. Então aqui não seria diferente. Na verdade, ó, a gente tem quase que o mesmo tamanho de cabine, certo? E temos aqui uma coisa muito boa. Bancos inteiramente de couro, enquanto nas outras, em algumas picapes desse comparativo você vai ver que não tem. Então aqui, ó, já estou com a câmera na mão para te mostrar os detalhes. Vamos lá? Começando pelo acabamento. A gente tem banco aqui, ó, de couro. Aqui, você está vendo que tem um encosto de cabeça por vírgula, mas nas pontas ele é normal, está vendo? E o legal é que aqui a gente tem a barra também de proteção, ó, para que ninguém invada a cabine. O teto, ele é escurecido, então dá essa sensação de um carro um pouco mais requintado. E aqui nas portas, ó, maçaneta cromadinha, vidros aqui elétricos. Também tem couro aqui na porta, ó, com costura laranja, que vai se repetir esse acabamento lá na frente também. Só que aqui o resto é tudo plástico, está vendo? Ó, bastante plástico na porta, tirando essa parte aqui que tem couro. Aí a gente tem um porta revistas aqui e com relação ao espaço, ó, eu tenho um pouco mais, um pouquinho mais mesmo, de 1,70m, ó. E sobra isso aqui para mim, de joelho. Para crianças o espaço é ótimo, para adultos medianos também, para adultos um pouco mais altos vai ficar um pouco mais complicado. A gente tem aqui alça de segurança também no teto e uma coisa que vai ficar devendo é USB aqui atrás, né? A Renault ainda não atualizou esse projeto. Só aquela tomadinha tradicional de 12 volts, um porta-copes para quem vem aqui atrás e também não temos porta-objetos nas portas aqui. Como você pode ver, ó, só a caixa de som mesmo. E não temos porta-garrafa nem nada disso. Faltou esse detalhe aqui para quem vem aqui atrás. Daqui a pouco a gente vai ver como que é o acabamento lá na frente. Bom, aqui na toro, na parte de trás, temos encosto nas três posições aqui do assento. Temos também porta USB aqui, eu vou te mostrar aqui agora no detalhe, ó. Uma porta USB normal e um carregador também daquele de 12 volts. Você pode ver que o console central aqui, ó, o apoio de braço, que na verdade nem tem, ele não tem cobertura, olha só. E o espaço para o joelho é esse aqui, ó. Mais de cinco dedos aqui, dá um espaço bom. Se for alguém ali mais alto, realmente o espaço vai ficar um pouquinho comprometido aqui para quem vem na parte de trás. Mas como a tora é um pouquinho mais larga que as outras, né, ó, é um pouquinho maior, mais comprida entre eixos também, a cabine é um pouquinho maior. Porém, aqui a gente sabe que cinco adultos não vão com conforto, né, principalmente porque os bancos em picapes, eles são bem retos, né. Eles não têm uma inclinação muito boa para você aguentar muitas horas de viagem. Temos aqui, ó, luzinha também para leitura. E, olha só, temos alça de segurança aqui no teto e um pequeno cabidezinho aqui, um ganchinho para pendurar uma roupa, um cabide, né. Realmente, não temos banco de couro aqui também e faltou uma tomadinha a mais ali para carregar USB. Aqui, quatro pessoas vão de boa, mas não por muito tempo, porque os bancos são realmente bem fininhos, né, curtos aqui. E o espaço para as pernas, se tiver um motorista muito alto, vai comprometer. Bom, vamos aqui avaliar junto como é o espaço interno da nova Chevrolet Montana. Para mim vai ser uma surpresa também, ó, temos luzinha aqui, muito bom. Luzinha para quem vem aqui atrás de comodidade. Temos também aqui, ó, isso aqui é uma opcional, mas na verdade nessa versão aqui Premier, e só nessa versão Premier é que a gente tem alça de segurança no teto para todos os passageiros. Agora, vi só na versão topo de linha, um troço barato desse aqui. Bom, ó, espaço para perna temos isso aqui. E olha que eu não sou uma pessoa alta, né, sou bem em estatura mediana aí, ó. Olha aqui, ó. Aqui atrapalha um pouquinho esse trilho. Aqui tem um porta-objetos que, na verdade, é alguma coisa aí relacionada a quando o carro está quebrado, está na estrada, né, uma caixinha de ferramentas, aí coisa desse tipo que vem grudado aqui, ó. Embaixo, ali a gente tem também o triângulo. Então todas essas coisas, elas ficam guardadas aqui embaixo dos bancos, o que toma aí também um pouco de espaço para as pernas, né. Ó, muito boa aqui na parte da altura para a cabeça. Para os ombros, eu acredito que aqui, né, pelo fato de aqui, ó, a gente ter um banco que faz esse desenho, tá vendo, ó, ele vem daqui, encolhe aqui um pouquinho, tá vendo? Fica mais curto aqui o assento, depois ele volta a aumentar aqui. E pelo espaço, né, ela também não é tão larga assim. Eu acho que ela deixou a desejar nesse quesito de espaço para ombro. Acabamento dessa versão Premier, plástico total, ó, 100% aqui na porta traseira, plástico. Acionamento dos vidros no botão, claro, uma versão topo de linha. Bancos de couro aqui atrás também. E temos saída de ar? Não, não temos saída de ar. Mas nós temos tomadinhas USB convencionais aqui, não são USB-C, do tipo C. Então temos duas e mais um carregador aqui de 12 volts. Ou seja, tem tomada para até três pessoas aqui sim. É só usar um adaptador ali naquela tomadinha de 12 volts que você consegue carregar o celular, smartphone, notebook, tablet, etc. Então, tomada não falta aqui atrás. Agora, vamos dar uma olhada no espaço dianteiro, só que da Fiat Strada. Vem comigo. Bom, aqui o que chama atenção, logo ao entrar na cabine da Fiat Strada, aqui na parte da frente, é, nesta versão, wrench, o acabamento. Olha, tem até uma plaquinha aqui, ó, wrench. Bem legalzinho. O acabamento chama bastante atenção, é de outro tom. Mas, ó, antes da gente falar propriamente do acabamento, olha a costura desse banco, muito bem feita. Costura aqui no volante também. O que a gente vai fazer? Eu vou te passar uma lista de equipamentos que a maioria dessas picapes já tem, e aí eu vou fazendo alguns apontamentos aqui no meio. Por quê? Olha só. Algumas são muito equipadas e outras nem tanto assim. Como, por exemplo, aqui a gente vê uma discrepância bem grande entre os equipamentos que temos na estrada e o acabamento dela, e o da Toro, que é a sua irmã maior, que está aqui neste comparativo na versão de entrada. As outras duas, tanto o Rock quanto a Montana, elas são bem equipadas também, mas existem algumas particularidades. Vamos lá para você ver se realmente vale a pena e qual picape você deve colocar na sua garagem. Bom, todas têm freios ABS e EBD, que é a distribuição eletrônica de frenagem, controle de tração e estabilidade, então são itens aí super importantes para segurança. Aqui, o que faltou na estrada, que as outras têm, como por exemplo na Toro nós temos, foi justamente, temos controle, aqui a opção de altura do volante, porém não temos de distância. Então, na hora de arrumar aí a sua melhor posição de dirigir, isso é ruim. Contudo, ela tem outras coisas que as outras não têm. Apoio de braço, coisa que ficou faltando em algumas delas. Temos comando de áudio no volante, ar-condicionado digital, aqui na verdade a gente tem um ar-condicionado analógico, essa é a grande ressalva daqui, não temos um ar-condicionado digital, como você está vendo, e não é automático também. Apesar de ser a topo de linha da estrada, o ar-condicionado também não é automático. Temos sensor de estacionamento aqui, ainda temos câmera de ré, e luzes diurnas só na UROC, que ela não é de LED, ela é uma luz diurna à loja, naquela amarelinha ainda, sabe? E aí, o que a estrada tem a mais do que as outras? A soleira wrench. Ela tem quatro airbags, são dois frontais e dois laterais, faltou o de cortina, que já tem também na Fiat Toro. Aqui a gente tem bancos inteiramente de couro. Ela tem o volante de couro, que daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais, detalhe wrench aqui no painel, o acabamento é todo diferente, e ela tem a grade lá atrás, no vidro traseiro, para proteção, para que ninguém evada a cabine pelo vidro traseiro. Aletas aqui, para trocas de marcha atrás do volante, mas faltou aqui na estrada justamente uma suspensão independente, multibraço no eixo traseiro, para trazer um pouco mais de conforto. Contudo, ela não deixa a desejar não com relação a isso, mas poderia ser um pouquinho melhor. Claro que aí o projeto seria mais caro. Bom, vamos falar um pouquinho então de acabamento, na porta a gente tem a mesma coisa que lá atrás, nessa versão wrench de quase 130 mil a gente tem, olha só, tudo de plástico, aqui também, muito bem, muito plástico para todos os lados. Eu vou falar mais para frente sobre essa aleta aqui, isso aqui de seta e também de limpador, eu acho que já está um pouquinho ultrapassado a Fiat, ele faz muito barulho. Inclusive, na Toro, quando eu estiver avaliando, você vai ver, eu achei bastante barulhento também. Bom, aqui nós temos os comandos para o painel e para o celular, e aqui os comandos de áudio. E aqui, ó, acabamento muito bem feito, aqui no volante também, o painelzinho aqui tem bastante informação, assim como nas outras. Aqui na estrada, a gente só tem esta opção de telinha, que é a mesma da Toro, que você vai ver a seguir, que tem 7 polegadas, não é tão grande assim, não é tão intuitiva assim, contudo, é uma tela multimídia que poderia ser um pouquinho melhor, principalmente quando ela está conectada com Android Auto e Apple CarPlay, que ela demora um pouquinho para mostrar alguns aplicativos e para iniciar certas funções. Ó, eu falei do acabamento, os botõezinhos ficam aqui em cima. Uma outra coisa boa, é que aqui nós temos carregador já de celular, e o carregador é por indução. Tá vendo? Aqui nós temos, e na Toro não temos. Então aqui tem mais um porta-objetos, um porta-copos, aqui um porta-objetos pequenininho, pequenininho para colocar uma chave, coisas assim, e um USB. E apenas um USB aqui na frente, do tipo normal, não é do tipo C. E aqui ainda temos o antigo auxiliar para você colocar um fone ou conectar a multimídia por aqui. Agora vamos dar uma olhada em como é a Renault Orochi. Bora lá. Mas então vamos lá, falando um pouquinho dos equipamentos que ela tem aqui. A gente tem o ar-condicionado aqui, automático e digital, que só vem a partir desta versão, tá nas versões abaixo. A gente não tem esse ar-condicionado aqui, ele é normalzinho mesmo, é manual, analógico e sem nada de automático aqui. Isso aqui é uma coisa bem legal. Outra coisa que a gente tem aqui é o sistema Start-Stop, que ajuda a economizar um pouquinho de combustível. E também o botão Eco, que algumas outras picapes tem também. um item bastante interessante, que vem aí para ajudar a economizar combustível. A gente tem banco de couro também na parte da frente. Tem um apoio-abraço que é super interessante, na verdade. Isso aqui é um apoio-abraço de verdade, pessoal. Olha só o tamanho dele, tá vendo? Isso aqui é um apoio-abraço de verdade. Não aqueles cotoquinhos que vem, que eles fazem, algumas montadoras fazem bem mal feito um apoio-abraço. Não, isso aqui, olha só. Vou até pôr a câmera de lado aqui. Isso é um apoio-abraço de verdade. Você consegue ficar com as mãos no volante, olhando para a estrada, sem ter que ficar se apoiando aqui, por causa do cotoquinho. Às vezes, pessoas da minha altura, né, mais mediana, assim, não tão altas, quando o apoio-abraço é fixo, você puxa o banco para frente, você fica sem, né? Porque fica aquele buraco aqui, você não consegue apoiar. Esse aqui não, ele está colado no banco do motorista, independentemente da sua altura, você pode movimentar aqui o banco para frente ou para trás, e você vai ter um ótimo apoio de braço aqui para viagens mais longas, enfim, para você encarar uma viagem, isso aqui é ótimo. Parabéns para a Renault, você tem um ponto elogiável é esse. Agora, o que esse carro tem também? Olha aqui, carregador por indução, aqui na parte da frente. Lá atrás ficou devendo, não tinha nem USB, né, só um carregadorzinho lá, com adaptador de 12 volts, igual esse aqui, mas aqui na frente a gente tem carregador por indução. E aí, outras coisas que esse carro tem também, o sensor de ré com a câmera, olha só. Tem sensor crepuscular aqui, a gente tem o acendimento automático dos faróis, então, escureceu, ele acende, clareou, ele apaga. Temos também sensor aqui, de chuva, tem ali aquela parte automática, então, ele liga sempre que precisar, no caso agora, estava chovendo. A gente tem também controle de tração e estabilidade, tem faróis de milha aqui auxiliares, vou até ligar para a gente ver, faróis de milha auxiliares, e também os faróis altos auxiliares. Olha só como é boa a potência desse farol aqui. E olha que agora está de dia, a gente tem também telinha multimídia aqui, de 8 polegadas, Easy Link, compatível com Android Auto e Apple CarPlay também. E, o melhor, sem fio. Mas antes da gente falar do acabamento, realmente, que eu acho que tem algumas coisas que precisam mudar, eu preciso falar para vocês, uma coisa que faltou aqui, foi o ajuste de profundidade do volante. volante de couro, né? Com comandos aqui de piloto automático, mas olha só, ele nem tem tanta variedade assim de altura, não tem muita opção, e faltou a profundidade, você não consegue puxar o banco, o volante, aliás, mais para você. Então, faltou isso aqui. Além disso, agora já começando a falar de design, que faltou aqui nessa cabine, foi um painel um pouquinho mais requintado, né? consumo médio de 5 km por litro, porque eu estou parado agora, mas ó, só um velocímetro digital aqui, aquele painelzinho ali no meio, com informações do computador de bordo, mas o resto é tudo analógico, né? O conta-giros, e também aqui o marcador do combustível. Esse painel aqui já é antigo, né? Da primeira geração do Captur ainda, então a gente precisava ter uma repaginada, assim como eles fizeram com as outras partes aqui de dentro, como as saídas de arco, nessa nova geração. Aliás, esse painel aqui, ele é bem bonito, bem desenhado, né? Tem essa parte laranja, mas ó, plástico aqui na parte de cima, aqui ainda tem um couro, melhor do que as portas traseiras, aqui também tem couro, mas aqui ó, tudo plástico, tá vendo só? ó, não tem nada suave ao toque aqui, pelo menos tem uma mescla de materiais, de texturas, para dar uma impressão de qualidade. Tem bastante porta-objeto aqui na frente, ó, a gente tem um aqui embaixo, da alavanca de freio de mão, que já poderia ser uma alavanca, né, na verdade, botão elétrico aí. A gente tem porta-objetos aqui na porta, porta-garrafas também, bem fundo esse aqui ó, vai até lá embaixo. Temos aqui ó, acionamento elétrico dos retrovisores, aqui, o limitador de velocidade, e aqui, o cruise control, que é aquele que mantém a velocidade, só que ele não freia sozinho, tá? Então você vai ter que frear na hora que aparecer um carro na sua frente. aqui a gente tem, ó, deste lado, o controle do rádio e do telefone, sempre aqui nesta, é, nesse controle aqui, né, que eles colocam na coluna de direção, poderiam já colocar aqui, no volante, ó, tem espaço para colocar, tá vendo? deste lado e deste lado, poderiam ter colocado aqui, o volante tem uma ótima empunhadura, inclusive, um volante de raio muito bom, uma coisa ruim, é que a direção daqui não é totalmente elétrica, ela mescla a tecnologia hidráulica com a elétrica, então, isso pode ser que aumente aí o seu custo de manutenção, porque a hidráulica é mais cara que a elétrica, e ela também não é tão leve quanto das outras picapes, que já são mais modernas. Os equipamentos que faltaram aqui nesse carro também, que aí a Renault já vai ter que começar a pensar na próxima geração da UROC, são os faróis de LED, né, aqui a gente só tem farol com luz halógena, o que deixa o carro com um aspecto um pouco mais envelhecido, né, ainda mais hoje que a maioria dos carros já estão saindo aí com luzes de LED, inclusive luzes diurnas de LED, que este carro aqui não tem, poderia pelo menos ter recebido o farol do Duster, que é um pouquinho mais moderno, e aqui também no interior, digo para vocês que eu preferia que esta multimídia flutuante aqui de 8 polegadas, ela ficasse aqui no meio como é no Duster, porque aqui ela chama bastante atenção, né, se colocasse saídas de ar um pouco mais para cima, e puxasse ela para cá, a gente ganharia aqui um multimídia um pouquinho mais discreto, um painel um pouco mais moderno, e aqui ainda temos, ó, mais um porta-objetos aqui na cabine, para você esconder um celular ou uma carteira e colocar aqui dentro, bem legal, né? E a outra coisa que faltou, e aí é um pecado mortal com o trocadilho da palavra, eu peço eu ter perdão, porque faltam airbags nesse carro. Enquanto a própria Fiat Strada tem 4 airbags, e a Toro tem 6 airbags, aqui a gente tem só 2 airbags nesse carro, que são os obrigatórios por lei do motorista e do passageiro da dianteira. Bom, já que a gente estava falando sobre sistemas multimídia, então já estou aqui dentro da Fiat Toro Endurance para te mostrar aqui no detalhe com a câmera ligada aqui, ó. Olha só, a gente tem uma telinha de 7 polegadas também, ele não é tão rápido assim, algumas coisas demoram um pouquinho para conectar, como por exemplo o próprio celular. Aqui a gente tem um painel também de 7 polegadas, no qual é possível ver todas as informações do carro, um computador de bordo, as viagens, inclusive aqui uma informação bem legal, que é a de performance do turbo e da potência do carro, né, aqui o conta-giros embaixo, e também da força G, é um item bem legal de acompanhar quando você está dirigindo. Um dos pontos muito legais da Toro é isso aqui, ó, airbags. A gente tem airbags frontais, laterais e de cortina. Mas, como a gente já falou um pouquinho de acabamento antes, eu preciso mostrar para você no detalhe que aqui, nesse quesito, vai deixar a desejar, ó. Aqui a gente tem plástico duro em todos os lugares, aqui tem uma borrachinha aqui em cima, mas também não quer dizer muita coisa. Até aqui que tem uma textura um pouquinho diferente, bem bonito, parece um aço escovado, mas é plástico. E aqui a gente tem tons também diferentes, ó, black piano ao redor da multimídia. A questão é que o acabamento ele deixa bastante a desejar, porque é de tecido, né, enquanto nas outras a gente tem bastante acabamento de couro, principalmente nos bancos, porta-objetos aqui embaixo, um apoio de pé aqui. Outra coisa positiva aqui, ó, ajuste de altura e profundidade do volante. Tem algumas picapes aí, né, que a gente já falou que deixaram a desejar com relação a isso. Temos também comandos, aqui para o computador de bordo, telefone, aqui para o piloto automático, que não é adaptativo, e aqui a gente não tem aquela lista enorme de assistências à condução que temos nas outras versões da Toro. E aqui o limitador de velocidade. Aqui a gente tem também o limpador de para-brisa. E é basicamente isso. Outra coisa que não temos, daqui a pouco eu vou falar para você da lista de equipamentos, ó, é ar-condicionado automático e digital. Aqui o ar-condicionado ele é analógico. Bom, vamos falar da lista de série? Vamos lá. Aqui a gente não tem a câmera de ré, que é super importante em uma picape na hora que você vai estacionar. Tem o sensor de estacionamento, mas faltou câmera de ré, que as outras concorrentes têm também. Aqui não temos nem volante, nem banco, nem manopla de câmbio, nem manopla aqui do freio de mão, revestidos de couro. Então, você pega uma Toro, né, de 147, 150 mil reais, e ela não vem equipada com isso. Direção elétrica, ótimo. Mas faltou um acabamento um pouquinho melhor aqui. Claro, é a versão de entrada, é a porta de entrada, para quem quer ter uma Fiat Toro, mas faltou um pouquinho mais de esmero aqui no acabamento. Além disso, ela não tem a grade de proteção lá para o vidro traseiro, então ele é fácil de ser quebrado, né? Também não temos o carregador por indução, que aí a gente já começa a ter só em versões mais caras. Não temos o sensor de chuva e também não temos o sensor crepuscular para acender os faróis automaticamente. Além disso, não temos faróis de LED, aqui são faróis halógenos, e não temos o farol de neblina. Gente, quando a gente fala nessa faixa de preço aqui, já dentro da parte dianteira aqui da Chevrolet Montana, eu estou falando de um dos melhores acabamentos da categoria, e não estou brincando. Olha esse acabamento que sensacional, sóbrio, ao mesmo tempo com mescla de materiais. Aqui a telinha multimídia, né? Ele tem bastante coisa do tracker, né? Volante padrão da GM, só que aqui esse sistema multimídia já traz a nova linha de design para central multimídia, por exemplo, que vão ser usados nos próximos carros da GM, já unindo aqui com o painel. E aí, antes de falar realmente do acabamento, como a gente já fez lá atrás, eu preciso listar aqui para vocês alguns equipamentos que esta versão Premier tem e que são muito vantajosos com relação às outras picapes desse comparativo. Então, começando pelo alerta de ponto cego que a gente tem aqui, estou até focando bem aqui para você, para você dar uma olhada. Quando a gente tem um outro carro ultrapassando, a gente vai ultrapassar outro carro, tem um alerta de ponto cego, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, em grandes cidades, com motocicletas passando por todos os lados. Outra coisa, partida por botão. Por isso que o volante está assim. Vou te mostrar a partida por botão desse carro. A gente tem direção elétrica aqui e todos aqueles outros equipamentos que a gente já listou das outras vezes que estávamos falando aí das picapes. Mas tem alguns outros que eu preciso lembrar para vocês que são também muito importantes. O ar-condicionado digital e também automático. Esse ar-condicionado aqui eu vou tirar do automático porque eu não gosto muito. Eu vou voltar aqui para mim. Aqui. Olha só, o ar-condicionado funciona muito bem. Vou deixar no mínimo para a gente poder conversar aqui. E eu também não cozinhar, mas ó. Carregador por indução. A gente tem também, ó, USB tradicional e USB do tipo C. Para quem quiser carregar o celular aqui na parte da frente, além do carregador por indução. Ajuste de altura e profundidade do volante. Gente, isso aqui é uma mão na roda, cara. Se você põe a regulagem de altura, por favor, montadoras, coloquem também o ajuste de profundidade aqui porque ajuda muito na hora de encontrar a melhor posição de dirigir. Eu gosto de um volante um pouquinho mais alto porque eu sou dos motoristas que empurram o volante, não que puxam. Então, ó, é ótimo esse sistema. E esse da Chevrolet, como você pode ver, ó, ele é bem generoso com relação às medidas aqui, ó. Uma coisa muito boa, Wi-Fi, pessoal. Wi-Fi, a gente tem Wi-Fi. Aqui não vou mostrar a senha, mas ó, Noiva Montana 04, a gente tem Wi-Fi para carregar celular, para poder trabalhar de dentro do carro se um dia você precisar. Então temos Wi-Fi. Claro que você paga uma mensalidade por isso, né? Nada é de graça, não tem almoço grátis nessa vida. Mas temos a possibilidade de ter Wi-Fi. As outras nem têm essa possibilidade. E uma coisa extremamente importante para a segurança de todos são os seis airbags. Dois laterais, dois de cortina e os dois frontais para que possa proteger de forma mais completa todos os passageiros e o motorista. Aqui na parte da frente a gente tem um material sintético aqui que imita couro. A costura é bem bonita aqui na porta. Só que aqui na parte de cima, ó, aqui é almofadado, né? Aqui a gente tem um material. Só que aqui é plástico mesmo, ó. Está vendo? Aqui na parte de cima do painel também. Aqui não. Aqui é um soft touch bem legalzinho, ó. Aqui já volta a ser plástico. Aqui nas saídas de ar também. E aqui na parte de baixo do painel a mesma coisa. Volante de couro, bancos de couro. Central multimídia linda. É o MyLink de 8 polegadas. O design dessa central é muito legal. Ela é super intuitiva de mexer. Então a gente tem todas as conexões aqui possíveis. Temos também o serviço OnStar de concierge no qual você pode relatar algum acidente, pedir serviços e tudo mais. É um serviço muito legal. E também temos conexão com o Android Auto e Apple CarPlay sem o fio. O painel de instrumentos aqui, ele é analógico, mas ao mesmo tempo tem uma telinha aqui menorzinha, digital, no qual a gente pode ver as informações do computador de bordo. Olha só. A autonomia, os consumos aqui. Eu já andei 64 quilômetros com ela. Ela está fazendo 8,1 quilômetros por litro. Do lado esquerdo a gente tem o contagiros e do lado direito o velocímetro. Tudo muito fácil. A mão, o acabamento aqui é bonito. Essa picape é bonita por dentro. Olha só o detalhe dessa saída, dessa caixa de som aqui. Essa picape é muito bonita por dentro e ela impressiona mesmo pelo acabamento frente às outras. Não que as outras não tenham melhores acabamentos nas versões topo de linha, mas eu gostei bastante. A empunhadura desse volante é muito boa. A gente tem os comandos aqui. Agora que a gente já falou bastante do acabamento e dos equipamentos dessas picapes, bora começar a dirigir? Mas já vamos começar falando de consumo, porque é um ponto muito positivo aqui da estrada CVT. Claro, esse câmbio ajuda muito a economizar combustível. Então a gente está falando de uma picape e ela, por ser mais leve e menos potente e ter um motor que não é turbinado, é um motor aspirado, ela consegue um consumo bem melhor do que as outras. Mas as outras também não fazem feio não, tá? Vamos lá. Consumo na cidade. 8,8 km por litro com etanol e 12,4 km por litro com gasolina. Com gasolina é um número muito expressivo, muito bom. Já nas estradas, 9,9 km por litro, quase 10 com etanol e quase 14, são 13,9 km por litro com gasolina nas estradas. É um número muito bom para uma picape que pode carregar aí até 600 pilos. Claro que ela vai consumir mais se ela estiver carregada, mas 13,9 é um número bem legal. E esse câmbio aqui, sempre trabalhando para trazer mais conforto acústico, baixas rotações. Eu estou a 40 km por hora, eu estou a 1.200 RPM. Então o câmbio CVT, para quem quer economizar, é uma das melhores pedidas. E o mais legal é que ele tem aqui as aletras para trocas de marcha aqui atrás do volante e ela simula até 7 marchas. Então, se eu quiser desempenho, eu acelero, ele responde, ele está sempre na melhor rotação para mim. Pisei para chegar a 40, 50, ele foi para 4 mil giros e já voltou agora para 1.200. Agora, se o consumo te deixou empolgado, pode ter certeza que o desempenho não vai deixar. Porque, obviamente, por ser uma picape que não tem tanto torque e tanta potência quanto as outras, né? A gente está falando de uma diferença aqui, para você ter noção, de 107 cavalos para a estrada e a mais potente, 185 cavalos. Então, tem uma diferença muito boa, inclusive de torque, porque aqui a gente tem 13 quilos de torque, enquanto que algumas concorrentes têm mais do que o dobro, 27 quilos de torque. O 0 a 100 dela é feito em 12 segundos. Isso quer dizer que ela é 1 segundo e meio mais lenta do que a Fiat Toro, que é bem maior, bem mais pesada, mas é muito mais potente. E a campeã de aceleração, você vai saber já já. E uma parte legal aqui na estrada Ranch, é que ela tem um botão aqui, Sport, no qual o câmbio CVT fica mais rápido, ele fica mais ligeiro, ele entende que eu preciso de um pouco mais de desempenho e aí o que ele faz? Ele sobe um pouquinho o giro, já fica mais esperto e as trocas são muito mais rápidas. Eu consigo extrair um desempenho dela que antes eu não... Ó, muito bom, muito bom. Ele realmente fica bem mais esperto, você consegue até pelo som ouvir, ó, se eu tirar aqui ele já vai... Ó, baixou bem a rotação. Agora eu vou apertar de novo, ele vai subir a rotação, ó. Ó lá. Ele fica bem mais esperto. Ela tem um comportamento sólido, ela não fica balançando muito. Na estrada, realmente, na rodovia, traz segurança para quem está dirigindo em alta velocidade. Então você também pode aproveitar e, claro, você se sentir também confortável dentro da sua picape para o dia a dia. Bom, já estou aqui dirigindo a bordo da nova Renault Boroque e é nesse carro aqui, galera, que eu não vou começar falando de consumo. Pelo contrário, eu vou começar falando de desempenho, porque é o que chama atenção justamente nesse carro. Mas antes disso, eu vou ficar até em silêncio, ó. Vou tentar até puxar o microfone aqui para fora para vocês conseguirem ouvir. Em baixas rotações, ó, o motor dela faz... Não é nem o motor, é o ar-condicionado, já está com alguma coisinha errada aqui, ó. Já está fazendo bastante barulho. Escuta só, ó. Aí, de repente, ele para. A partir dos 1.500 RPM, ele para. Mas depois, quando volta, baixa a rotação. Mas voltando a falar do desempenho, vamos lembrar aqui que ela tem 170 cavalos e 27,5 quilos de torque. 27 quilos de torque e meio. E olha isso aqui, ó. Como anda bem esse carro. Vamos falar de desempenho, então, dele. Aceleração de 0 a 100 em 9,8 segundos para uma picape. Isso é excelente. E olha como gruda nas curvas, ó. Olha só, ó. Curva a 90 km por hora, ó. Sim. Um carro que tem um desempenho fantástico para um carro que é uma picape, que tem a proposta de ser um carro mais voltado para a família, com caçamba para carregar ali 650 quilos. O motor é um espetáculo. 170 cavalos e esses 27 quilos de torque. Os mesmos quilos de torque que a gente encontra na Toro, né? Olha só, retomadas. Só berra um pouquinho, né, o carro. O isolamento acústico não é tão bom quanto na Toro, mas olha só. Ó, suspensão. Passei por bumps ali, ó. Você viu que a suspensão... Nossa, parece que você está realmente num esportivo, num carro SUV, utilitário esportivo. E por ter esse comportamento muito bom da suspensão, parece até um esportivadinho, assim, sabe? Um carro mais... Que gruda bastante no chão, ó. Por conta da suspensão Multilink, ele tem, ó, um belo desempenho em curvas, mesmo quando não está carregado. Suspensão Multilink faz toda a diferença quando a gente compara uma picape com fecho de mola ou suspensão tradicional. E essa daqui com Multilink, lá também no eixo traseiro. E aqui, como eu falei, ela acelera de 0 a 100 em 9,8 segundos. E é a única desse comparativo a acelerar até a casa dos 100 km por hora em menos de 10 segundos. Quando a gente fala nas médias na cidade, ela tem médias de 7,4 km por litro, ou seja, é melhor do que a Toro na cidade, só que ela perde para a Toro na estrada. Então a gente tem médias de 7,4 km por litro na cidade com etanol e 10,5 km por litro com gasolina. Já nas estradas, a média sobe para 7,8 km por litro com etanol e 11 km por litro com gasolina. Bom, o consumo da Toro, galera, deixou um pouquinho a desejar. Ela, claro, é a mais pesada das picapes desse segmento aqui, desse comparativo, na verdade. Mas assim, por conta do torque, do bom motor 1.3 que a gente tem, eu achei que o consumo seria um pouquinho melhor. Ela perde para todas na cidade, só na estrada que ela ganha da Oroc, que também deixou a ir a desejar com as médias de consumo na estrada. Vamos para os números? A gente está falando de um carro aqui que faz apenas 6,8 km por litro com etanol na cidade e 9,7 com gasolina também em trajetos urbanos. Já quando a gente vai para as estradas, as médias sobem para 8,2 km por litro com etanol e para 11,6 com gasolina. Ela faz de 0 a 110,6 segundos. E essa falha no desempenho da Toro, dá para sentir no dia a dia. Você chama o carro e ele demora um pouquinho para responder. Sobe bastante o giro. Claro que na Oroc também, por ser CVT, mas eu sinto que a Oroc acelera de uma forma mais fluida. E tudo isso acontece porque nitidamente o câmbio desse carro aqui não é um dos pontos elogiáveis dele. Um câmbio automático com conversor de torque de 6 marchas. Porque a gente, na verdade, sabe isso está no mercado que o melhor câmbio da Toro é o das versões mais caras a partir de 9 marchas. Que ele consegue ser bem mais rápido, bem mais eficiente do que este câmbio aqui de apenas 6 marchas. Mas ele demora bastante para passar as marchas. De vez em quando, dá um tranquinho também quando ele não entende que marcha que ele tem que ficar. E quando a gente liga o botão Sport, ela fica até um pouco mais ágil. Mas, mesmo assim, não é o suficiente para empolgar. Com relação à visibilidade, ela é uma das mais difíceis para quem gosta de um carro mais clássico, em termos de visibilidade. Você olha para o vidro traseiro, ele é muito pequeno. Isso é comum em picapes. Mas o que atrapalha, você não consegue nem identificar muitas vezes qual é o carro que está atrás. Agora, por exemplo, tem um carro prata atrás de mim e eu não sei qual é o carro porque eu só consigo ver o teto. Eu não consigo nem ver a pessoa que está lá dentro. Isso não se deve só apenas ao vidro pequeno, mas porque a carroceria, ela vai subindo e a tampa, a caçamba, ela fica muito alta. Então, ela praticamente cobre um terço aqui do vidro e eu não consigo ver o que tem lá atrás. Aqui na frente é bonito de ver um capozão todo vincado na sua frente. Você consegue ver até uma boa parte dele ali. É legal de dirigir com essa mesona assim na sua frente. Porém, atrás deixa um pouco a desejar na visibilidade. Com relação à manobrabilidade, né, dela aqui dentro da cidade, passando, desviando, nada como ter uma direção com assistência 100% elétrica, diferentemente da UROC, que tem uma mescla entre hidráulica e elétrica, né. Então, aqui a gente tem uma direção muito leve, super fácil de guiar. Parece que você está dirigindo realmente um SUV e não uma picape com quase 3 metros de entre-eixos, né. E o que traz ainda mais essa sensação de estar dirigindo um SUV, um carro de passeio e não uma picape, é o comportamento da suspensão multibraço que é exemplar, é um carro feito na medida para o conforto e também para aguentar esses 750 quilos de peso. Então, você tem muito conforto para quem vai lá atrás, eu andei lá um pouquinho e o comportamento dela também, ó. Agora eu freiei bem para parar aqui no semáforo e eu não sentia a rolagem nenhuma da carroceria. Muito bom o comportamento dessa suspensão. Já a bordo aqui da nova Montana a Premier com motor 1.2 turbo de 133 cavalos e 21 quilos de torque. Já posso falar para você que, ó, a aceleração dela é legal, mas ela não empolga tanto quanto a nossa Renault Orochi aqui deste comparativo. Então, a briga está boa ali entre as duas, na verdade, no quesito de aceleração, mas eu ainda acho que o motor 1.3 da Orochi fez muito bem para ela e a Orochi é, na verdade, a picape que é mais rápida aqui nessa prova de 0 a 100 porque a Montana aqui, que eu estou guiando com vocês, faz a prova de 0 a 100 em 10,1 segundos. Aí você fala, ah, mas, nossa, de 9,8 para 10,1? Puts, não dá muita diferença. Sim, é verdade, são só 3 décimos de diferença. Contudo, ainda acho que a aceleração da Orochi até em retomadas, saída de farol e tudo, essas coisas do dia a dia mesmo, ela consegue ser um pouco mais arisca do que a Montana. Só que ela não deixa aqui a desejar não, viu? Porque ela é até meio segundo mais rápida do que a Fiat Toro, por exemplo, que é bem mais pesada. E por falar em peso, esse carro aqui pode ter um bom desempenho, na verdade, tem um bom desempenho, justamente porque ele é cerca de 100 quilos mais leve do que a própria Renault Orochi, por exemplo, que tem ali os seus 1.400 quilos, mais ou menos, essa daqui tem 1.310 quilos. Então, ela chega a ser 100 quilos mais leve do que a Orochi. E isso, claro, dá uma boa resposta na aceleração. A Orochi, eu acredito que ela só consegue ser um pouco mais rápida do que essa daqui, justamente por causa do câmbio CVT. Aqui na Chevrolet Montana Premier, a gente tem um câmbio automático, convencional, de seis marchas, com conversor de torque, o que faz com que alguns segundinhos aí a gente perca na hora da aceleração. Enquanto o CVT, a gente sabe, é aquela transmissão continuamente variável que está sempre engatada ali e que leva o carro muito mais rápido na aceleração. Mas daqui a pouco eu já vou te dar as médias de consumo para você ver que, na verdade, esse motor 1.2 aqui é bem mais econômico que os das concorrentes. Mas antes, vamos falar um pouquinho de conforto, né? Eu estou aqui trafegando pela cidade, onde tem bastante buraco, muitas ondulações e a gente sente que a picape, na verdade, todas essas desse segmento aqui um pouquinho acima das picapes de entrada como a estrada, elas são muito confortáveis, elas têm realmente o comportamento de um SUV. Aí você fala, nossa, mas isso está clichê, todo mundo fala isso. Mas é a pura realidade. Por quê? A gente estava acostumado com picapes maiores que tinham feixe de mola, que pulavam bastante, até para aguentar bastante carga. Essas daqui carregam um pouco menos de carga, por exemplo, esta 600 kg, mas o conjunto de amortecedores dela, ou delas aqui nesse comparativo, são muito bons os conjuntos. Por quê? A gente tem aqui, por exemplo, não temos aquele sistema multilink, de multibraço, na parte traseira, como a gente tem, por exemplo, na Renault Oroch e na Fiat Toro. Mas a Chevrolet fez um trabalho muito bom aqui, mesmo com uma suspensão convencional, conseguiu colocar um amortecedor que tivesse dois níveis de batente. O que isso quer dizer, esses dois estágios de batente? Quer dizer que ela consegue ser confortável mesmo quando está vazia ou quando está cheia, porque esse nível de batente, ele normalmente funciona justamente com o peso que você coloca lá na caçamba e aqui na cabine. Então, ele funciona de uma determinada forma quando está vazio, para não perder a estabilidade, o conforto e a segurança e também funciona da mesma forma quando está cheio, porque ele passa de um nível para o outro. Então, o amortecedor, ele cumpriu muito bem o papel de trazer esportividade, claro, uma pegada de carro de passeio, na verdade, e não de picape. Prova disso é que quando eu andei por aqui pela cidade pelas estradas, consegui fazer curvas a 100, 110 km por hora e em nenhum momento eu senti que eu estivesse numa picape de quase 5 metros de comprimento. Então, ótimo trabalho da Chevrolet com relação à suspensão da Montana. E até aqui na cidade, passando por buracos e valetas, olha só, a gente tem um comportamento bom, não sentimos fim de curso aqui no amortecedor, nem no da frente, nem no traseiro e é um carro super confortável e que daria para aguentar aqui nele umas boas horas viajando, viu? Agora sim, vamos falar daquele consumo que é uma coisa que surpreende aqui nesse carro, porque gente, a gente está falando de um motor 1.2 turbo, um pouco menos potente, um pouco menos torcudo do que as outras picapes do comparativo, porém, isso também traz um benefício. A gente pode falar que ela tem o melhor consumo, tirando, claro, a nossa Fiat Strada da jogada que não tem o motor turbinado e aí, claro, não teria como competir com as outras aqui. Porém, essa daqui tem o segundo melhor consumo do nosso comparativo. Vamos para as médias. Ela faz 7.7 km por litro com etanol na cidade e faz também 11,1 com gasolina aqui no circuito urbano. Já nas estradas, ela faz 9,3 km por litro com etanol e 13,3 km por litro com gasolina. Posso dizer que ontem, pegando a marginal e andando cerca de 20 km pela marginal ali a mais ou menos 90 km por hora, uma marginal um pouco mais livre, simulando um pouquinho de estrada, eu consegui fazer médias de 16 km por litro a 90 km por hora com o ar-condicionado ligado. Então, o consumo dela me surpreendeu, claro, abastecida com gasolina nesse momento. Para concluir o nosso comparativo, vamos falar aqui de cada uma delas e onde elas ficariam. Para mim, eu colocaria a Fiat Strada na terceira posição do nosso ranking dessas quatro picapes. Por quê? Eu acho que ela fica à frente da Fiat Toro no quesito de equipamentos e principalmente acabamento. Aqui a gente tem uma picape muito mais bem trabalhada, com bancos de couro, volante, manopla, teto escurecido. Aqui mesmo no painel, apesar de ter muito plástico, ela vem com acabamento de texturas diferentes, cores diferentes. A gente tem um black piano aqui ao redor da multimídia, uma cor um pouquinho diferente. Essa versão Ranch tem outros equipamentos que a Toro Endurance de entrada não tem, como por exemplo estribo lateral, proteções, por exemplo, as barras do vidro traseiro. Fora que ela é R$ 20 mil mais barata que a Toro. Claro, não vai entregar o mesmo desempenho, o mesmo espaço para quem está ali atrás, mas se você quer uma picape para um casal ou para um casal com filhos pequenos que não carregue tanto peso assim, a estrada é uma ótima pedida para você. Inclusive, se você puder esperar mais um pouquinho, ela vai ficar ainda melhor quando receber o motor turbo. Então, a gente aguarda porque eu acho que aí com a estrada turbo vai ficar ainda mais complicada para a Toro Endurance mostrar que ela é realmente uma picape para ser colocada na sua garagem. Vamos ver as outras agora? Para mim, aqui no nosso comparativo, em segundo lugar aparece justamente essa picape aqui, que é a Renault Oroch. Ela está à frente dessa Fiat Toro e aí a gente já começa a falar um pouquinho de custo-benefício realmente. Por quê? Aqui a gente tem volante de couro, banco de couro, esse acabamento mais premium, escurecido aqui na parte de dentro que dá uma sofisticação para o carro. Você tem também couro aqui na porta, coisas de acabamento e de comodidade que a própria Fiat Toro não tem naquela versão de entrada. Por que ela perde da primeira posição? Primeiro, porque ela não tem tanta segurança em termos de airbag quanto as rivais. Aqui a gente só tem dois airbags e isso é um pênalti gravíssimo para a Renault Oroch em 2023 só vir com os airbags obrigatórios por lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela pode ser um carro que desvalorize bastante nos próximos meses ou anos justamente porque mais concorrentes estão desembarcando aqui no Brasil e que vão fazer esse mercado pegar fogo de verdade. Além da nova Montana que está aqui no nosso teste ainda vem por aí as picapes da Volkswagen ainda vem por aí a picapes da própria Hyundai que vai prometer que promete na verdade trazer um design totalmente arrojado e mais atraente do que todas essas outras que a gente tem visto considerando inclusive que ela deve ser um pouquinho mais repintada então tudo isso pode fazer com que essa picape aqui que precisa aumentar as vendas desesperadamente perca ainda mais mercado eu acho que a Toro ela ficaria na quarta posição desse comparativo nesta versão que eu estou dizendo tá pessoal nesta versão de entrada Endurance que vem com este nível de acabamento que eu mostrei para vocês com esse nível de equipamentos e apesar de ter o melhor motor da categoria eu acredito que ainda tem um custo-benefício muito melhor para você que está procurando uma picape aí em cerca em até vai 150 mil reais lembrando que as outras são mais baratas começando pela estrada passando pela UROC também mostrando um pouquinho da Montana do preço dela mesmo nas versões topo de linha elas são mais em conta do que essa daqui e pior para a Toro elas vêm muito mais equipadas e mais bem acabadas aqui ó não tem couro no volante não tem couro nos bancos não tem couro nas portas a gente não tem os assistentes principais de auxílio motorista né como piloto automático adaptativo frenagem autônoma até alertas de emergência então as outras são muito mais equipadas tem telas multimídias maiores e um nível de requinte aqui na cabine elevado quando a gente compara a Toro de entrada que como vocês podem ver é um carro bem espartano bom antes de terminar esse comparativo aqui vamos falar de preço e antes de dar o vencedor que você já deve até saber qual é vamos falar um pouquinho dos preços durante a gravação desse comparativo que levou alguns dias a Fiat Strada ela ficou R$ 2.000 mais barata passando de R$ 127,990 para R$ 125,990 ou seja agora já tem um gap maior entre a Strada e a Toro e o que já pode indicar na verdade que a gente está prestes a receber a Estrada com motor 1.0 Turbo que é aquela Estrada que como você sabe vai ficar ali entre a Toro de entrada e vai ser a Estrada realmente topo de linha no lugar da Ranch que a gente está falando aqui considerando isso a Renault fez o caminho inverso ela aumentou o preço da Orochi em R$ 1.200 desde o início da gravação desse comparativo então a Orochi passou de R$ 145.700 para R$ 146.900 e agora para finalizar o preço da Chevrolet Montana ela custa R$ 140.490 isso quer dizer que ela é mais em conta do que a versão topo de linha por exemplo Renault Orochi e mais barata do que a versão de entrada da Fiat Toro e não só considerando o preço mas também todos os equipamentos que ela vem a mais o design todo diferenciado por ser um carro totalmente novo aqui na parte de dentro trazendo uma telinha multimídia de 8 polegados com possibilidade de Android alto e Apple CarPlay sem fio e também Wi-Fi que é uma coisa que as outras não oferecem por enquanto a gente tem aqui um carro muito mais completo com ajustes de profundidade e de altura do volante alguns outros equipamentos de série e de segurança que fazem total diferença na hora que você vai por exemplo revender um carro desse porque você consegue que ele desvalorize menos ou que na verdade você consegue até vendê-lo por um preço um pouco mais justo porque ele tem mais equipamentos do que as outras daqui desse comparativo então a gente está falando de um carro um pouco mais moderno um pouco mais em linha com o que o mercado vai precisar daqui pra frente e claro um carro que tem bastante desempenho tem espaço sim pra 4 adultos com conforto e tem a maior caçamba da categoria são 874 litros ela consegue ser maior do que a principal concorrente que é a Fiat Tour então a gente tem um carro aqui super completo moderno com ótimo consumo de combustível e que por isso vence este comparativo é a nossa primeiríssima colocada a nova Chevrolet Montana se você gostou do vídeo aproveita se inscreva aqui no canal conta pra gente quais comparativos você quer ver nesse molde aqui e a gente se vê na semana que vem um grande abraço pra você obrigado pela audiência e até lá tchau 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 tchau